Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um pedido Natura. Abri aqui agora, cobertura de caixa pra vocês. E nesse pedido aqui eu pedi dois combos do manga rosa e água de coco. Olha só, foram dois. Pedi uma caixa de sabonete, avelã e cassis. Pedi dois desodorantes em creme. Esse aqui também é o manga rosa e água de coco. Pedi o refil do shampoo e do condicionador. Esse aqui é o Lumina para cabelos secos. Todos eles são pronta a entrega. Pedi o shampoo e o condicionador. O pós-química, refil no caso. Vieram três sacolinhas, material de apoio. Veio seis flaconetes do Luna Viva. Já é a nova fragrância do Luna. Dois desodorantes em creme, frodilis e um noz pé cacau. Eu tava sem essas fragrâncias aqui. Pra falar a verdade, eu só tava com a fragrância do macadama. Então eu pedi esses. Esse aqui é o pó iluminador. Esse aqui é de uma cliente. Pedi também o refil do sabonete líquido na fragrância açaí. Esse aqui é o combo do desodorante em creme do manga rosa e água de coco. Que era o sabonete com o desodorante. Então foram dois. E mais um desodorante em creme. Esse aqui é na fragrância leite de algodão. Pedi também alguns refis. Eu tava sem as fragrâncias aqui. Pedi o do Luna tradicional. Do meu primeiro moio. Do caiaque tradicional feminino. Então foram três refis. Vieram dois flaconetes do manga rosa e água de coco. E pedi um batom. Nessa cor aqui que eu acho linda. Vou falar pra vocês. É o Rose 6. Eu já usei essa cor no batom da Luna. Ele é muito bonito. O interessante desse aqui é que ele é o batom líquido intransferível. Ou seja, ele não vai manchar. E ele é mato. Então esse aqui eu pedi. Pronta a entrega também. E pedi uma embalagem do creme pra vir. Então gente, foram esses os produtos que vieram. Esse aqui já é o primeiro pedido, né? Do ciclo dois. Então aproveita e convido você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau gente! Tchau!